Você sabia que autoestima pode transformar a sua vida? Se você se sente insegura, este vídeo é pra você. Eu sou Giovana Tamura, especialista em micropigmentação há mais de 12 anos. E hoje eu vou falar pra vocês algo que vai muito além da estética, a sua autoestima. A autoestima, ela é fundamental pra nós se sentirmos bem com nós mesmas. Ela afeta em vários sentidos a nossa vida, tanto no nosso trabalho, tanto no nosso relacionamento. E sabe o que é incrível? Pequenas mudanças na nossa aparência impactam completamente na nossa autoestima. Como uma especialista em beleza, eu já transformei várias vidas de mulheres levantando a autoestima. Como procedimentos como a micropigmentação de sobrancelhas, uma remoção de sobrancelhas que está indesejada, uma micropigmentação labial, um efeito blush, camuflagem de manchas, camuflagem de olheiras. Esse tratamento não é só sobre beleza externa, mas sobre destacar a sua beleza única e natural, promovendo o seu amor próprio. Se você quer saber como aumentar a sua autoestima e destacar ainda mais a sua beleza, me siga nas redes sociais, seguindo minhas dicas e agende a sua consulta.